Você vai ter que ficar de pé, você vai ter que acompanhar ela no barranco Se pegar, né? Tem passapal ou não? Tem aqui Ô pai! Tira, tira Esse daí? Mete aí o passapal, quer que eu passe? Pega na linha, pule nada na linha Valeu Já tem prato, rapaz Obrigado, hein? Obrigado, meu Deus Tá a mãe da carpa, rapaz Obrigado, hein? Obrigado, hein? Não cabe nem passar agora, tem que pegar o outro aqui na mochila Passar a corda nela, né? Dura que eu tirei a corda, eu acho, pai Aonde tá a corda? Não sei, eu tirei Pega lá Segura ela E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Antes de tudo Estamos com uma lojinha online Pra você que quer adquirir nossos produtos É só entrar aí Cada vídeo nosso tem a descrição A loja online Tem o site Você pega, entra E você pode adquirir nossos produtos A nossa massa Que já vem com uma essência Já vem aí com tudo pronto aqui pra fazer A nossa massa carro-chefe Temos a massa pronta Temos feromônio O extrato de camarão Essências Rações Na pinga sabor goiaba O nosso famoso feromônio Gelé de mocotó com feromônio Gelé de mocotó sabor canelinha com feromônio Dá muito resultado Kit Tamba rude na pesca Chegou, hein? Sabor branco Beijinho O vinho aqui, ó É sangue Esse mais forte aqui é o maracujá O laranja O amarelo é o nosso famoso banana Sabor banana Então beijinho, sangue, maracujá e banana É um kit que vem completo Tudo no nosso site Na nossa lojinha online Você entra, adquire nossos produtos E sem falar Que você pode estar entrando aí Também na descrição do vídeo Fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp O nosso grupo do WhatsApp Tem mais de 600 pessoas Eles ficam informados de tudo o que está acontecendo Hoje uma dica simples, fácil de fazer Ó o Jefferson aí, hein? Trouxe pra vocês aí a massa É uma massa hoje fácil de fazer Três ingredientinhos simples Todinho simples Vocês vão ver aqui, ó É uma massa pra carpa, rapaziada Ó, meu pai tá usando o pó aqui da nossa massa Esse pó aqui, ele consiste em cinco rações Dois atrativos e mais uma essência Então se você não tiver a nossa massa Você mói aí uma ração de peixe normal Pra montar a massa Meu pai tá usando aqui o nosso próprio pó Ó, eu vou usar uma xícara Desse pó aqui, né? É, só fazer uma demonstração Uma demonstração Aí a pessoa também, em seguência Vai colocar aqui, ó Tô colocando meio copo só É de ração de pintinha essa aqui, né? É, meio copo de ração de pintinha Ó, a pessoa pode adorar aqui, assim, certo? Ração de pintinha, ó como que ela vem, ó Top, hein? Ela vem com bastante ingrediente já também, né? Que é uma ração de pintinha pra crescimento Crescimento, né? Então ela vem com bastante nutrientes já, certo? Então aí, ó Ração de peixe Mais ração de pintinho Esse é o pó Esse é o pó Aí tem o segredo especial agora Que você vai dar a liga nessa massa É, é pra carpa Todo mundo gosta de uma massa doce Então nós vamos usar Elaborante por muito açúcar Nós vamos usar a garapa Garapa, rapaziada Garapa, olha aí, ó Não, vou usar tudo esse conteúdo aqui Eu tenho esse vidrinho aqui de 200 ml Você vai dosando tanto Que você colocar na massa Você vai colocando na hora Você pode levar tudo, muito Fazer na hora do pesqueiro Ah, legal também Porque a massa pode azedar A garapa pode azedar Então você faz na hora Agora, quando você acabou A massa sobrou Você pode guardar na geladeira Aí, agora Você vai dosando aos poucos Vai pra dar liga, né É, eu faço um Aqui eu coloco um pouco Aí Lembrando, rapaziada Se você for fazer Só com a ração de peixe E a ração de pintinho A massa não vai dar liga Então você vai ter que acrescentar Farinha de trigo Farinha de rosca Fubá Alguma coisa assim É que meu pai Tá usando O pó da nossa massa Já tem todos os ingredientes É, então o pó da nossa massa Aqui Ela vai dar liga Ela vai dar liga Somente com a garapa Então Essa é uma informação Se você pegar a garapa E moer um copo De ração de peixe E jogar a ração de pintinho Não vai dar liga, hein É que a gente aqui Tá fazendo com a nossa massa base Então ela já vai Ficar pronta pra pesca Olha como vai ficando legal Parece uma farofa É, a massa A massa vai ver seu ponto Geralmente a pessoa Usa essa massa aqui No chuveirinho Que é um anzol Deixa mais firme ela Patata Minha garapa Fica aquele meladão Sim For na beira do rio Largar a massa Do lado lá Vai encher de formiga Rapaziada Olha o cheiro Olha o cheiro Cheiro forte Rapaziada É, por causa da garapa Fica forte, né Olha A massa se contém assim Faz essa massa Bola Aí na hora de colocar Deixa eu ver aí, pai Aí, olha A pessoa vai colocando Olha Que show Você pode apertar ela Ela não esfarela mais na mão Não A liga que ela deu Então é Falando novamente Rapaziada Pra você que vai fazer Só com a ração de peixe E a farela de pintinho Acrescenta aí um fubá Um fubá Uma farinha de trigo Farinha de rosca Pra poder dar liga Porque senão Não vai dar liga Rapaziada A nossa aqui Já tem todos Os preparativos Pra pessoa chegar E fazer a massa Ela já tem as ligas Suficientes A massa Então não precisa Você pode ver Olha aí Que top Que ficou Eu tô fazendo as bolas Porque isso não fica muito grande Eu tô fazendo as bolinhas E você viu aí Uma xícara Uma xicrinha ali De Uma xícara de chá De chá Deu tudo isso daqui Já Tem uma aqui na minha mão Mais uma, duas, três, quatro Tira tudo aí Da bacia Vamos pôr aqui Na pia Pra pessoa Ter uma noção De tanto que já Olha aí Deixa eu caprichar Um pouquinho Nas bolinhas aqui Olha que chique A dica de hoje Rapaziada É muito simples Fácil de fazer Porque muito pescador Fica falando Que quer pescar carpa E não tá encontrando Uma massa ideal Então essa massa Tá no ponto certo Agora a pessoa Que não tem a nossa massa Vai ter que fazer Aquele processo Que eu falei lá Faz um processo Ração de pintinho Um pouco de ração de peixe E um pouco de fubá E acrescenta A garapa A garapa É o segredo A garapa É o carro-chefe Dessa massa agora Certo? Dá o ponto Quem gostou rapaziada Curte, compartilha Até a próxima Se Deus quiser Abraço Que a todos com Deus Tchau 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 Tchau